Yuri e IA Agora vamos montar esse quebra-cabeça 3D Pra vocês verem como é legal Vai encaixa, não fica olhando não Eita, terminamos É muito massa Mas aqui não encaixa direito Então, galerinha, se gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos Dá um like E também não se esqueça de apertar o sino Tchau Yuri e IA Tchau 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 Tchau